Em 44 anos de funcionamento, a Kazan sempre enfrentou um problema crônico de falta d'água nas temporadas de verão. Esta foi a primeira com abastecimento normal do meio de dezembro até o carnaval em todos os municípios atendidos pela Companhia de Água e Saneamento do Estado, descontando apenas problemas pontuais. As altas temperaturas, combinadas com o grande número de visitantes, fizeram a Operação Verão ficar marcada pelo fornecimento recorde de água tratada. Em Florianópolis, por exemplo, só na segunda-feira de carnaval, quando foi registrado um recorde de consumo, a produção atingiu 152 milhões de litros de água em um só dia, quando havia 756 mil pessoas na cidade, quase o dobro da população. O presidente da Kazan, Walter Galina, reuniu jornalistas para divulgar os resultados da temporada histórica para a empresa. Ele demonstrou mais de 100 ações operacionais ou obras realizadas com investimento superior a 90 milhões de reais. Vamos incrementar o Se Liga na Rede, vamos contratar empresas que entram com robôs nas redes para verificar essas fraudes, essas pessoas que não se ligaram, nós vamos trabalhar muito disso. Nós temos a parte da vulnerabilidade, tem muito a ver com as fortes chuvas, ou seja, as drenagens têm que existir. Nós temos que ter macro-drenagem nos locais, porque se não tem macro-drenagem, todo o lixo que está nas rodovias correm para o mar ou para o Rio do Brás, é uma situação muito ruim. Então, são várias ações que precisam ser muito mais complexas e a Kazan não vai fugir da sua responsabilidade de trabalhar a sua parte. Resolvido o problema de abastecimento de água, a Kazan enfrentou um outro entrave nesta temporada, que foi a poluição das praias, acentuada principalmente em Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina. A contaminação do Rio do Brás, que desemboca na praia, fez o mar ficar impróprio para banho, principalmente após períodos prolongados de chuva, justamente numa temporada em que a procura pela praia por um grande número de turistas do Mercosul superlotou a região. Na entrevista, o presidente da Kazan afirmou que o problema persiste há mais de 30 anos em Canasvieiras. Culpou principalmente a chuva intensa, que obriga a estação de tratamento do bairro a receber índice de efluentes maior que a capacidade. Ele divulgou uma série de ações emergenciais para a despoluição das praias. O presidente da Kazan anunciou o investimento de R$ 1,5 bilhão para a instalação da rede de esgoto em diversas regiões do Estado, com recursos já disponíveis do governo estadual, do governo federal e agências internacionais. Hoje, a cobertura de esgoto em Santa Catarina é de apenas 19%. O Estado é o 18º do país em coleta e tratamento de esgoto. A intenção é aumentar este índice para 49% de cobertura até 2018 e ficar entre os quatro Estados com melhores índices. Nós somos obrigados a executar essas obras até o final de 2018. Os recursos estão assegurados, as obras, grande parte, já estão em execução e, com certeza, terminando todas as ações em 2016, vamos colocar todas elas em efetivação, em execução propriamente dito. Nós vamos levar o Estado de Santa Catarina em quarto lugar no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.